Nós temos um grande convite para todos vocês. Dia 21 e 22 de abril vai acontecer o Dia Mundial da Criatividade, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Ele vai acontecer nos seis continentes, em 19 países e mais de 120 cidades. E a nossa cidade, Goiânia, faz parte dessa grande rede de cidades que celebra, que comemora, que valoriza o papel e a importância da criatividade para todos nós, no Dia Internacional da Criatividade, através desse grande festival. Nesse ano, o festival abordará aprendizagem criativa e desenvolvimento de novas habilidades para os desafios do mercado de trabalho e da requalificação profissional da pós-pandemia. E o festival abordará essa grande temática através de 13 temas especiais, dos quais serão falado sobre criatividade, originalidade, inovação, consciência ambiental, resiliência, resolução de problemas complexos, arte, cultura, dentre outros temas. É uma programação muito rica que acontecerá pelo meio digital, através do aplicativo próprio do Dia Mundial da Criatividade, no canal do YouTube, também do Dia Mundial da Criatividade, onde os participantes poderão aproveitar de forma gratuita toda essa programação que vai acontecer nesses vários países. Nós teremos milhares de inspiradores, escolas criativas parceiras que participarão também do festival, trazendo conteúdos, experiências e ajudando o desenvolvimento dessa aprendizagem criativa e das novas habilidades que o nosso mundo precisa. A gente terá também algo inédito e bastante importante e rico nessa edição, onde as escolas parceiras, dentre elas a gente tem a Saibalá, Doméstica, Perestroika, Digital House, grandes escolas influentes do desenvolvimento de novas habilidades, de criatividade no nosso mundo, elas darão bolsas de estudos. A gente tem mais de 100 mil bolsas de estudos, integrais e parciais, nas quais as pessoas que participarão poderão ter acesso a essas bolsas e realizar cursos nessas instituições, essas escolas parceiras. O evento está muito especial, está muito legal e a gente deixa aí esse super convite, essa super convocação para a revolução criativa, para a gente produzir essa grande mudança que o nosso mundo, que a nossa cidade precisa.